Música soada, porque são tecidos, tecidos! Música soada, porque? 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 o senhor pode receber, não vou tirar você aí, eu vou fazer um grande grande porque aqui você está falando de uma produção de indústria. Vocês no internet estão fazendo tudo isso. Vocês estão começando a gravar suas vidas. Vocês também estão fazendo um grande. Vocês estão fazendo isso e eles estão dando certo, porque eu estou fazendo uma esposa em pandemia, mas você está vendo que eles estão fazendo isso. Então, estão fazendo isso, O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.